Ô, bonitão da Vitec! O senhor adentro é o... Não, não. Se escuta os mosquitos. Fecha a parte para os mosquitos não entrarem aqui. Eu trouxe. Eu passei lá em casa. Eu trouxe. Eu passei lá em casa porque eu achei que não tinha mosquitos. Eu trago o casaco. Se tiver demais eu boto o casaco. Jorge, tive uma notícia feliz hoje. Por que que houve? A gente que... Viu e se coloca. Eu cantei a pedra. Viu e se coloca assim, sabe quando viu? Sandro escalado para apitar. É. Eu também estava ali, Sandro. Não é Sandro, é Fernando.